Sim, mano, você... Bater de frente, o bagulho foi loucura. O Thiago sempre se destacou que ele, mano, mandava uma zima muito pá, tá ligado? E eu tinha muita curiosidade, eu falei, mano, como que esse molequinho dessa idade, desse pequeno... Consegue raciocinar. É, esses raciocínios, essas palavras, você tem alguma tática, mano, desde molequinho que você usa? Por exemplo, eu sempre pergunto pros caras que vêm aqui se, tipo, eu contra ele. Aí, caiu lá na chave, eu contra o igão. Eu já fico aqui olhando ele, barrigudo, tenta de fuzil, cabeçudo, pra lá lá, o que que rima com o cabeçudo? Ah, vai tomar no cu aqui com o cabeçudo, tenta de fuzil. Eu ia ficar fazendo isso aqui, pra na hora de chegar eu... Por que eu tenho que ser o exemplo pejorativo sempre? Caralho, mano, na moral, vou pedir minhas contas. É batalha de rima, parça. Vou pedir minhas contas. Porra, então, não, isso rola assim, tipo, rola também muito bagulho no improviso. Também não tem como você sair com o round pronto, porque, mano, o bagulho querendo ou não é improviso. Tem umas horas aqui, parça, que não tem como você chegar com decorada que uma hora a casa cai, tá ligado? Ele vai te dar uma resposta. Mas isso que você falou acontece, tipo, assim, a gente tá sempre entre as mesmas pessoas batalhando. Então, a gente já sabe qual que é a mula do parceiro ali, qual que é a mula do outro parceiro. Então, a gente já fica com aquele bagulho meio na mente, assim, engatilhado, só esperando a hora pra falar. Só que, parça, batalha esse bagulho, mano. É muito imprevisível a parada. Você pode chegar, mano, com várias decoradas e do nada o bagulho cair pro improviso aí, mano. Aí fodeu que você não se garante. Então, tipo, eu sempre fui com a mente, mano, de tentar improvisar mesmo, tá ligado? Já tinha algumas coisas, assim, formadas na mente, dependendo do adversário, se eu conhecesse e tudo mais. Só que, pô, lá dentro o bagulho é improviso mesmo, paizão. É loucura. É loucura. Improvisar deve ser... É loucura. Tipo, a gente faz umas batalhas aqui... Brincando, né? Brincando, mas, tipo, é a maior responsabilidade. Imagina você fazer uma batalha, um monte de gente ali gritando, te olhando e você, tipo, Caralho, eu tenho que matar esse cara lá na rima, mano. É, mó pressão. Mó pressão. Mas, calma aí, o fato de você ser novo também não ajudava um pouco? Porque quando você é novo e vem com uma rima boa, os caras falam, caralho, olha isso, um novinho. Não, isso com certeza. Poxa, ajudava pra caralho. Que, querendo ou não, é uma parada diferente, né? A galera já fica tendenciosa a ver uma criança, tipo, espancando a adulta. Então, querendo ou não, não tinha um bagulho. Ah, eu ia lá, mandava uma rima, a galera gritava pra caralho. Ai, às vezes nem era a melhor rima do mundo, mas, tipo, só pela cena em si de ser uma criança ali batendo de frente, a galera cai um pouco nessa onda. Mas é isso, mano. Mas azar dos caras que não começou a rimar cedo.